Música Bem vindos a mais chupada para esse especial E no programa de hoje eu quero falar sobre Chabotê O último lançamento da Pipoca e Nanquim Que é Henri desenhei Landru Sobre a história de um dos maiores serial killers da França Que a gente pouco conhece É legal que a Pipoca e Nanquim Ela tomou para si A ideia de trazer os Chabotês As histórias desse autor francês Aqui para o Brasil E é praticamente a casa dele Tirando, a única vez que ele não foi publicado Pela Pipoca e Nanquim foi num conto Pela editora Era aquela revista heavy metal Em 1998 Uma edição especial até Mas era uma história pequena E desde 2017 Quando a Pipoca e Nanquim começa E começa a trazer Primeiro com Mobindique A gente vê todo ano pelo menos Tem uma obra do Chabotê Aqui no Brasil E são todas histórias Bem legais Eu acho bastante interessante Como a editora Ela trouxe Não só está trazendo a obra Como ela tem uma preocupação Uma preocupação estética De manter essa ideia de coleção Onde todas as histórias As revistas têm um padrão Um padrão Um padrão Um padrão estético Um padrão estético Um padrão estético Um padrão estético De impressão De capa Tamanho Na verdade É Henri e Desirê Que são Junto com Mobindique Eles têm o mesmo tamanho E depois tem as outras duas As outras duas histórias Do Chabotê Que eu esqueci o nome agora Que elas têm um formato menor Mas também recebem o mesmo tratamento É bem interessante essa ideia De coleção Respeitando tanto o lançamento original Quando foi lançado na França A questão de tamanho A questão de design gráfico Quanto a escolha que eles próprios tiveram Essa história foi lançada originalmente na França Pela editora Glenar Numa graphic novel em 2006 E agora recebendo esse tratamento aqui no Brasil Ela vai contar a história de um dos maiores serial killers franceses Que basicamente fez os seus crimes Entre 1915 e 1919 Ou 1918 Ele foi preso 17 ou 18 Alguma coisa assim Conta isso justamente nessa história E é um cara Que ele se destacou Pelos crimes hediondos Ele sequestrava mulheres E desaparecia com elas Pelo menos Isso que a perícia Descobriu Isso que a perícia levantou Embora não tenha nenhuma prova Realmente Definitiva Que foi ele que fez essas Que provocou a morte dessas mulheres O que aconteceu foi que ele sequestrava Ou pelo menos ele se encontrava com certas mulheres Ia para uma casa de campo E sempre quem voltava era apenas ele É legal saber conhecer esses outros assassinos Personalidades Não que seja legal ter um assassino como uma personalidade Mas a gente tem nossa cultura muito anglófona Muito voltada para os Estados Unidos E às vezes para a Inglaterra Mas muito de língua inglesa A gente recebe muita influência Então conhece vários assassinos nos Estados Unidos Desde antes do termo serial killer ser cunhado Até depois Como o termo foi criado nos anos 60, 70 Mais de Hunters vai falar um pouco sobre isso O seriado Até O Jack Estripador é um dos mais reconhecidos Com várias produções Seja em filme, cinema, quadrinhos Enfim E a gente conhece pouco de outros assassinos Que existem em vários outros países E o Chabotê traz essa história desse Henry Desirê E como não existe tantas provas Como eu disse, provas definitivas sobre o assassinato O Chabotê soube trabalhar, brincar um pouco com os fatos que ele tinha Trazendo elementos da própria imaginação Que vão transformar numa história de terror Com elementos que não são elementos gráficos Mas são elementos bem tensos Bem trágicos dessa história Conseguindo surpreender mesmo as pessoas que conhecem a história desse personagem Desse personagem histórico Que eu lembro Desirê Mas o nome dele mesmo, que ele é conhecido, é Landru Então a gente começa com uma introdução bem rápida Na verdade Do julgamento do Landru Aqui a gente vai acompanhar basicamente um monólogo O promotor levantando todos os crimes As vítimas que foram mortas Ou supostamente mortas pelo Landru E como ele é um cápula violento e perigoso Que tem que levar a pena capital Uma coisa que assombrou as pessoas na época Uma coisa que assombrou as pessoas na época foi a calma E a certa dissimulação que o Landru tem ao ser acusado e nunca ter... E meio que parece que ele estava de boa lá Ele está sendo acusado de vários assassinatos E ele está de boa A única reação que ele tem É mais para o final Que ele se levanta e fala Só tem uma coisa a dizer O tribunal Eu sou inocente Eu não matei ninguém E pronto A única coisa que ele fala Sem mudar a voz Sem querer se defender Ele só fala Não matei ninguém Boa Se quiser acreditar Acredita Se não quiser Acreditar Não acredita E aí a gente A gente é levado para a história Para uma nova Aí a gente tem uma nova Introdução Já em 1915 O julgamento dele é em 1919 Em novembro de 1919 E aí a gente volta para 1915 Quando a gente é levado Até uma trincheira A gente está São os primeiros anos Da Primeira Guerra Mundial Acompanhamos um soldado Enfrentando os perigos A morte na trincheira Ele leva uma bomba na cara E acaba se... Ele foge do fronte de batalha Levando uma plaquinha de identificação De outra pessoa De uma pessoa morta Entre cortado Ou quase como narrando Esses eventos A gente acompanha a carta Dessa pessoa Que ele manda Para a amada dele Que mora em Paris Depois disso Que a gente vê Que em paralelo O Landrou Ele está praticando Seus golpes Porque ele faz vários golpes Depois Vendo no final da história A editora Pipa Aquino Aqui tem poucos textos extras Um deles É a biografia do Landrou Em duas páginas Bem interessantes Pontuais Mas bem interessantes Que vai mostrar Como o Landrou Ele era um golpista Ele fazia vários golpes Em vários formatos Em vários formatos Tanto em banco Vendendo Ele é aquele cara Que no início do século XX Nos Estados Unidos Devia vender A torre A estátua de liberdade Para quem passasse Na frente Então ele já tinha sido preso Algumas coisas assim Isso a gente sabe mais No final Na história do Shabute A gente vê que ele conversa Ele faz encontros Com mulheres E leva elas Para sua casa de campo A primeira mulher Que ele vai fazer Esse encontro É uma tal de Elen Ela chega aí Com ele Até essa casa de campo E quando chega Na casa Eles têm uma surpresa De um cara Completamente Enfachado Com o rosto Enfachado E é a partir disso Que esse Cara com o rosto Enfachado Vai propor golpes Estelionatos Em mulheres Com o ladrô Como peça fundamental Trazendo as vítimas Para casa E principalmente Viúvas Viúvas da guerra Existiam várias Viúvas da guerra Elas estavam Os homens iam Para o fronte de batalha As mulheres ficavam em Paris Muitas perderam Ou porque o marido O namorado morreu O pai morreu Ou porque não tinha mais contato E achou que eles Já tinham morrido Então existia Esse sentimento De luto Esse sentimento De perda E elas eram Bastante vulneráveis O ladrô Era um cara Experte Em passar a lábia E aí ele conseguia Trazer essas mulheres E aí Tem todo O desenvolvimento É bem legal A história O Chabotê Ele vai trabalhar Tanto Em momentos Que precisa De mais ação Em momentos Que precisa De mais ação Ele tem Esses quadros Em widescreen Como se a gente Acompanhasse um filme Inclusive Nessa Durante a guerra Ele trabalha Com uma inversão De branco e preto Como se Ele trouxesse O negativo Da guerra De uma forma Bem interessante Discutindo Brevemente Como Os senhores da guerra Os comandantes Eles ficavam Nas suas vilas E protegidos De qualquer Perigo Enquanto eles Recebiam As medalhas Os soldados Que eram mandados Para o fronte de batalha Serem mortos Um atrás do outro Isso vai trazer Um peso Para a história Tanto para o cenário Quanto para alguns Personagens Não só para as viúvas Mas outros personagens Que aparecem Na história E que vai Desenvolver O psicológico Bem interessante Desse Desse cenário Da França Do século Do pós-guerra Ou da primeira guerra mundial E do início Do pós-guerra Tanto que isso Vai ser Bastante crucial Para Para o julgamento Do Landrou Enfim Se eu começar A falar Eu vou falar demais A história É bem interessante E divertida E uma das coisas Mais legais Do Chabotê É que Embora eu tenha lido Moby Dick Que era uma história Praticamente muda Essa história Ela tem bastante texto Ou ela tem texto Mais texto que Moby Dick E ela tem texto suficiente E apesar de ser Cento e poucas páginas Cento e quarenta páginas Nossa Eu li isso Numa Numa pegada Acho que em menos de uma hora Eu já tinha terminado Eu já tinha terminado a leitura Porque isso é imersivo O Chabotê Ele arrebata o leitor Muito bem E a gente não sabe A gente não para Enquanto não terminar de ler Gostei Mais uma ótima aquisição Que a Pipoca e Nankin Traz para o seu acervo E que eu acabei comprando E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal O Chabotê O Chabotê No Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Presto Gaudio E comprem No link da Amazon Ajuda bastante o canal O Chabotê Qualquer coisa O Pipoca e Nankin Tem na Amazon Às vezes está em promoção Tem várias coisas Que eles estão lançando E Então ajudem Comprando com esse link E por enquanto A gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado E comentem Vocês leram o Chabotê Gostam do Chabotê Não gostam Leram o Landru Gostam de Serial Killers A gente conversa em comentários Até mais E bons quadrinhos